Oi gente, infelizmente o mundo da música ficou mais triste. A cantora, esposa do Michael Jackson, filha do Elvis Presley, Lisa Marie Presley, infelizmente morreu nessa quinta-feira 12, aos 54 anos. Ela foi levada às pressas para um hospital numa área de Los Angeles, informou a mãe. É com um coração pesado que devo compartilhar a notícia devassadora que minha linda filha Lisa Marie Presley nos deixou, informou Priscila Presley, a esposa do Elvis Presley. Em 2020, Lisa perdeu o filho, Benjamin, com apenas 27 anos, numa morte precoce e ela não tinha conseguido superar. Em 2022, chegou a marcar a morte do filho no Instagram. Ela foi casada quatro vezes e duas com pessoas super famosas, Michael Jackson, que era considerado um grande amigo, e o ator Nicolas Cage. Ela teve três filhos e vai com certeza deixar muita saudade. Priscila sofreu uma parada cardiorrespiratória e essa deve ter sido a causa da morte. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.